TJPB publica edital para escolha dos membros das Comissões de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual. O edital 17 barra 2021 torna público a realização do processo de vagas de membros da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual de 1º e 2º graus. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 21 de junho de 2021. As inscrições para participar do processo estão no ambiente da Intranet no período de 5 a 9 de julho. Portanto, até sexta-feira você pode fazer sua inscrição. Não deixe de participar, faça parte deste processo. O processo é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual para que tenhamos uma política de um bom relacionamento dentro do TJ.